Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já estou fazendo mais vídeo aqui no canal. E eu só estou fazendo vocês jogando o mapa do Aleluza. Exatamente, já faz tempo quando eu jogo aqui. Tem que trazer pessoas, né? Peraí. Brilhosa, vou aqui com Super Pony Boss. Assim do nada. Que é isso, velho? Que é isso? Não quero tutorial. Por que a mãe só coloca tutorial assim? Unhold and no games. Só isso. Próximo mapa. Próximo mapa. Lorenza Divinity. O que tem esse valorizado de vento aí? Play. Oxi. Eguimarã. Vai matar os bichos. Ar. Não tem. Mas se tem. Mas se tem. Mas se tem. Mas se tem. O que tem que fazer aqui? a gente não não pega do que eu tô com o solo é para subir aqui subiu entrei na porta eu vou deixar aqui dessa liga eu vou deixar daqui a ficar aqui não tem ai Ah, né? Ah, né? Ai! Morreu. É, meu amor, é isso que você faz só um rapazinho triste. É, meu amor, é isso. Que música é essa, Aurelnz? Aurelnz? Aurelnz, você pode me explicar que música é essa? Eu não sei, Aurelnz. Ai, vou morrer. Aurelnz, por quê? Ai, 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 Aurelnz, ai piorou, Aurelnz. Ai, vou morrer. Oxi. Oxi, Aurelnz me bombou. Ah, próximo mapa. Aurelnz, ai piorou, rapaz, ai piorou. Se eu cuidar, mano. Ah, tá. Tipo... Tá, agora eu acho que é Pizza Tari vs. Aurelnz. Hum, o que que tem isso aqui? Aurelnz. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.